Júlio de 1934, no Kremlin, em Moscou. O encontro notável entre dois dos homens mais famosos do mundo pode revelar o segredo do incidente em Roswell. Um grande avião russo pôs em Moscou, viajando como passageiro a bordo do Sr. H.G. Wells. H.G. Wells, o famoso escritor de ficção científica, se encontra com o ditador soviético Joseph Stalin. O sonho de Wells é forjar um governo global para dominar todo o planeta. Quando estive aqui em 1920, eu falei com Lenin e ele me disse, volte aqui em 10 anos e veja o que fizemos. Wells foi a Moscou para convencer Stalin a se aliar aos Estados Unidos para que um dia os dois países formassem um governo conjunto que seria um governo global. A ideia de Wells era insana. Era impossível conciliar o comunismo com o amor americano pela liberdade individual. Mas uma conhecida história de ficção científica escrita por ele dá a Stalin uma ideia diabólica. Ele escreveu a revolucionária Guerra dos Mundos, que teve uma influência enorme sobre a humanidade. A história de 1938 sobre uma invasão marciana é dramatizada no rádio pelo lendário ator e diretor Orson Welles. Muitos ouvintes acreditam ser o relato legítimo de uma invasão marciana e o pânico se espalha pelos Estados Unidos. A nave lança um grande jato de chamas. Ele engoia o exército que avançava. Os ouvintes de rádio foram tomados pelo terror, quando confundiram um drama de guerra com uma realidade. O meu próprio pai ouviu aquela transmissão, pegou o rifle dele e correu para fora porque achou que estávamos sendo atacados. O Stalin ficou sabendo dessa transmissão, de a Guerra dos Mundos e o pânico que ela espalhou pelo mundo todo. Pode ter sido a semente que plantou na cabeça do Stalin a ideia de fazer isso, só que de verdade. Uma década depois da transmissão, a Rússia e os Estados Unidos travam uma guerra fria. Stalin não tinha armas nucleares, mas ninguém precisa de armas físicas para vencer uma guerra. A histeria coletiva e o pânico podem dar conta do recado. Em 2011, a repórter investigativa Annie Jacobson fica sabendo da tentativa de Stalin de recriar o pânico da Guerra dos Mundos. De acordo com uma fonte, o próprio Stalin concebeu a famosa invasão alienígena, hoje conhecida como o Incidente de Roswell. A Annie Jacobson tinha um contato que, em 1978, trabalhou no projeto Roswell na Área 51. Não era um maluco, ele tinha credenciais e credibilidade. 8 de julho de 1947, Roswell, no Novo México. Um oficial das Forças Armadas anuncia à imprensa que a Força Aérea recuperou um disco voador acidentado, que deixou uma trilha de destroços em uma área com 200 metros de largura. Em 24 horas, a história muda misteriosamente. No dia seguinte, o exército voltou atrás, dizendo, ah, foi só um balão meteorológico. Estavam acobertando a queda do que parecia ter sido uma nave extraterrestre. A fonte de Jacobson confirma o que muitos pensavam há décadas. Não era um balão meteorológico. Mas também não era um disco voador vindo do espaço. Ele alega que era uma aeronave nazista, capturada e operada pelos soviéticos. De acordo com a fonte da Annie, a aeronave acidentada era um Horton HO-229 modificado, um avião experimental projetado pelos nazistas, em 1945. O HO-229 é uma revolucionária asa voadora movida a jato, que depois inspiraria o projeto do bombardeiro B-2. A fonte alega que o serviço secreto de Stalin capturou a tecnologia no fim da Segunda Guerra Mundial. Essa é a história verdadeira, não era um disco. Na verdade, era um avião, uma asa voadora. O engenheiro não identificado da Área 51 tem outra revelação chocante. As ferragens contêm corpos de aparência estranha, mas não de alienígenas. O ex-engenheiro da Área 51 descreve um sinistro plano comunista inspirado em a Guerra dos Mundos de H.G. Wells para espalhar pânico e caos pelos Estados Unidos. Ele alega que, dentro da aeronave de aparência alienígena que caiu em Roswell, havia crianças mutiladas pelos comunistas para parecerem extraterrestres. Se uma nave como aquela tivesse caído no meio de uma cidade, nós teríamos visto mais pânico do que podemos imaginar. Teria sido um filme de terror. Se isso era um grande plano de Stalin, foi um fracasso completo, porque o governo americano abafou essa história em menos de 24 horas. Não houve pânico e nem houve histeria coletiva. Para alguns investigadores, a própria história de Stalin ter gerado o incidente de Roswell era parte da cortina de fumaça erguida por unidades de operações secretas da inteligência americana. E eles tiraram a ideia, mais uma vez, de um livro de ficção científica. Foi escrita uma história de ficção científica que aborda os mesmos tópicos desse relato. Tom Tupper é um conto do roteirista de Jornada nas Estrelas James Blush, publicado dez anos após a morte de H.G. Wells. Ele descreve o plano russo para derrubar um disco voador falso pilotado por uma criança soviética mutilada. Alguns analistas acreditam que essa história fictícia foi contada a Jacobson como fato para esconder o que realmente aconteceu em Roswell. O governo dos Estados Unidos sabe espalhar informações falsas e claramente foi o que aconteceu nessa história. Hoje em dia, tantas camadas de subterfúgio envolvem o incidente de Roswell que talvez nem o próprio governo americano saiba a verdade. Se Roswell no Novo México não foi propaganda estalinista e não foi uma queda real de disco voador, foi o quê?